Bola rolando no Paulistão Sicredi 2024, é o clássico do ABC, São Bernardo e Santo André. O Tigre com seu uniforme tradicional, o Boruto, tenta reaproveitar o São Bernardo. A chegada é boa, a abertura para Tocantins, cruzamento de letra! O gol do banco antes falou assim, ó, vai sair o gol do Foster aí. E realmente, então, eles sabiam que era no pé dele, que era para estar. E agora, o técnico pedindo para o time marcar em cima, pressão, para nesses primeiros minutos aí, o São Bernardo. Inverte o jogo para Davi Gabriel. Antecipa, sofre a falta. E vai pintar o segundo, não, é vermelho! Está expulso de campo o Júnior Caissara! Eu estava pronto para dizer que pintaria o segundo cartão amarelo, mas foi expulso direto o Júnior Caissara! Aos 23 minutos do primeiro tempo, o que pode ser um lance capital do clássico do ABC. Está expulso o Júnior Caissara pela entrada no Davi Gabriel. Certamente o VAR do Vinícius Furlan vai ver de novo. Esse é o lance. É um pé altíssimo do Júnior Caissara. Vitor Ricardo, ajeitou de peito o Vitinho! Ele soltou a pancada de perna esquerda para fora. O sósia do Everton Ribeiro. Já pensou se o homem crava um ano depois de voltar aos gramados? Pegou bem demais. Na perna esquerda, ajeitada bonita do Luiz Felipe. Jogada de semi-footvolley, né? Claro que o futevolley... Veio para Vitinho, a abertura é boa. Vem o Luiz Felipe, ameaça o cruzamento. Luiz Felipe! Desvio para a arbitragem. É escanteio para o Tigre! Na pressão. Olha como ameaça a finalização para tirar a marcação do Richard. Bater de perna esquerda o Luiz Felipe. Romeson, 45 minutos. Romeson, perna direita, bomba! Ela passa zunindo na frente do gol do Luiz Daniel. Arriscou de média redistância e o Romeson soltou a pancada de perna direita para levar perigo. Só complementando o comentário anterior, a largura do Santo André agora é melhor. Espaço, vem o Ramalhão com Souza. Consegue se aventurar no campo de ataque. Souza acelerou. Dudu Vieira pediu cruzamento. Dudu Vieira dentro da área para bater para fora! Dudu Vieira perde um gol incrível! Num contra-ataque. 10 contra 11. O Souza acelerou. Ninguém marcou e Dudu Vieira teve a chance de fazer o gol do Ramalhão! O passe foi perfeito do Souza. A chapada Dudu Vieira. Raríssima e a jogada começa com o Léo Maços. Aqui vem Davi Gabriel. Soltou a bomba de longe! Espalmou, tem rebote a batida. Pegou o Luiz Daniel! Luiz Daniel! A área soltou para Vitor Ricardo. Levantamento, Lucas Tocantins, João Ricardo, Luiz Daniel! Espalmem, escanteio, a cabeçada do João Ricardo! Cresce o torcedor do São Bernardo. E o goleiro do Ramalhão vai crescendo junto no jogo. Ótimas oportunidades. Veja de novo. Bola pega meio no ombro do Lucas Tocantins. E o João Ricardo emenda para o gol! Estava lá o Luiz Daniel para conferir. A resposta foi imediata no Clássico do ABC. São Bernardo consegue responder na hora. E muda também o seu eixo de ataque. Abre mão daqueles dois laterais bem abertos na ponta. Domina o camisa 10. Vai se aproximando. Davi Gabriel levantou na segunda trave. A cabeçada! Élder! Gol! Élder! É do São Bernardo! Para furar a retranca do Ramalhão no Clássico! Ganha o abraço do professor Márcio Zanardi! Élder! O mascarado do Borussia do ABC! Festa da galera do Tigre! O São Bernardo abre o placar no finalzinho! Aos 45 do segundo tempo. Posição legal! Assistência do Davi Gabriel! Cabeçada do Élder! Para o fundo do gol! Insiste! Não desiste! O Tigre do ABC vence a retranca do Ramalhão! Aos 45 do segundo tempo. O São Bernardo fura no primeiro de maio! Élder! São Bernardo fura no primeiro de maio! Aos 45 do segundo tempo!